É o seguinte, hoje também tem ela. Tem ela. A maior que temos. Já sabe de quem eu tô falando? Com a gente de novo? Ai, pelo amor de Deus! Já pode chamar? Já pode chamar todo mundo, Jade Picou. Cadê ela? Gente, Jade Picou de volta! Ela novamente com a gente! E hoje ela veio toda de onça! Eu estou combinando com o banquinho! Olha que maravilhosa! E o sapato, o sapato lacre. Acabou esse look, acabou. Fiquei muito feliz de estar aqui novamente com vocês. A gente também. Quero saber, como tá o placar? Eu tô ganhando. Mas agora, calma, hein? Agora é diferente, por três pontos. Três pontos? Três pontos só, eu tô aqui, ó. Eu tô aqui, ó. Eu falei que ia dar certo. Se liga, hein? Fica ligada. Se liga, hein? A Jade que começou aqui, foi no começo, né? Da missão de ontem. Olha lá o placarzinho. Três pontinhos. Nossa, gente! Pequenha! Eu vou, eu vou ganhar, né? Tá na tua cabeça, né? E ganha o quê? Ah, vai ganhar um pouco de café com bolacha. Um pouquinho d'água. É uma casa própria. A gente vai descobrir hoje, né? A gente ainda não sabe. Hoje é que a gente vai saber quais prêmios milionários o Multishow reservou para nós. Exatamente. E como é que foi o show ontem do A$AP Rock? Foi tudo, gente. Até gravei, né? Pra Multishow. Foi nossa senhora. Eu gritava, pulava. E depois teve Miley também, maravilhosa, perfeita. Ontem foi um dia especial. Babado, babado. Foi demais. Gente, eu tô apaixonada por esse look da Jade. Gostou? Eu também, amiga. Entrivo muito hoje também. Quando eu não tô me vestindo, eu me imagino assim. Olha como é que eu fico. Para, você tá belíssima também. Amiga, eu sempre jogo no look. Quando eu fecho os olhos, eu falo... Não, mas você arrasou. E eu amo brincadeira de make combinando com a roupa, batonzão preto. Eu joguei uma coisa, um conceito. Eu gosto muito de fazer isso, de conversar as duas coisas. Ontem, a Jade aqui com a gente, foi para os Trending Topics. É isso, Mores. Meus furacõezinhos fazem venta, viu? Eles fazem venta. Tá se acostumando, amiga, a morar no Charts? Tá se acostumando? Ah, é maravilhoso, né? Eu adoro. Eu tô sempre de olho no Twitter. Lá é uma loucura, né? Acontece uma coisa, buf, tá lá. É tipo instantâneo. Não, lá é babado. Você já foi pra fora do estúdio e... Gente, não, peraí. Olha a galera aqui, olhando a Jade. Olha lá. Tudo por aí. Eita, que agência! Mulher está famosa demais, meu povo. A gente vê aqui, o povo nem olha. Aí chega a Jade... Não, gente, por favor. É babado. Tá bafo o negócio. Tá bafo. O Lola tá aqui, né, em peso. Hoje, acho que a atração principal é a Jade. É a Jade. Vou fazer um show, né? Vai fazer um show. Vou fazer um show. E agora a gente vai de VT da Missão 1, né? É isso? Conta pra gente. Que foi MC, Karol, Pepita e Ramana. Elas fizeram isso aqui. Maravilhosa. O Pepita com a gente hoje. Eu amo. Eita, que delícia! Quando você é querida, você é muito queridinha, assim. Família do Tumult Show me convocou pra um desafio. E eu, que sou grandona pra caramba, não corro de desafio. Amiga, que isso? Você vai começar sem... Não me esperou? Você viu quantas pedras cheio no teu rosto? Você achou que eu não ia ter pedra na minha cara toda, você com esse bode do meu lado? Eu ia ser humilhada. Amiga, esse bode tava no varal. Eu só peguei, joguei e vim. Quando a pessoa tem beleza, é só chamar a beleza que ela vem, né? Mas, ó, Pepita, eu não quero papo com você, que a gente tá aqui numa competição. Não, você que tá interagindo, eu tô no meu momento. Então eu vou parar de falar com você, porque eu vou escolher o melhor look desse festival, tem certeza. Então tá, linda, então tá. Então, assim, bate de frente comigo aqui, me encara assim, me afronta. Meu amor, eu tô olhando pra você agora. Então tá, vamos fazer uma coisa? Você faz o seu e eu dou o meu melhor. A gente se vê. Amor, o meu melhor vai ser de milhões. Gente, então a missão é encontrar um look babadeiro e eu já arrasei aqui. Olha este look. Não, eu tô apaixonada. E qual foi a sua inspiração, Jonathan? Cara, eu gosto muito de moda. Eu sempre busco referência na internet. E aí eu achei essa saia aqui, eu tinha um brechó. E eu falei, bom, agora eu preciso compor todo esse look. E esse foi o resultado. Você se inspirou em alguma atração? Tem uma inspiração que é um cara que ele não vai tocar aqui, infelizmente. Mas é o Pedro Sampaio. Então, Pedro, tá aí, ó. Ah, você foi a inspiração pra esse look bafo. Tudo, você arrasou. Amei o look. Tô aqui, eu e a família do Multishow com essa delícia aqui. Georgia, eu vou falar uma coisa pra você. Eu gostei muito desse look. Ai, muito obrigada. Foi inspirada em mim mesma. E assim, já tava pensando muito tempo nesse look, né? Sim, eu vim todo Lola preparada com looks específicos, maquiagem específica e cabelo específico. Essa daqui eu já ganhei ponto, querida. Tira o óculos aí pra gente, amiga. Ó, um delineador azul lindo. Aí aqui um blushzinho, né? Rosadinho pra dar um glow. Nem passei blush, eu tenho... E a mensagem que tu deixa pro pessoal de casa sobre o teu look? Ai, gente, o Lola é dia de vir vestido do jeito que você quiser, com a roupa que você quiser. É incrível. O corpo é seu e as regras é sua. Eu daqui do Lola, junto com a família Multishow, a gente vai bagunçar. Eu tenho certeza que com ele eu vou ganhar. Qual é seu nome? Feio. Feio? Feio, mas não é meu artístico. Ah, mas você é lindo, mas ok. Então eu tô aqui com Feio. Me conta um pouquinho mais sobre o seu look, tá incrível. Sei lá, esse óculos aqui eu tinha comprado há um ano atrás. Nunca tinha usado. Eu falei assim, acho que é o momento. Eu tirei a esqueta, coloquei ele. Essa blusa aqui eu desenhei ela. E essa eu já tinha há um tempo e juntei tudo, assim. E o tênis, tipo, o meu tênis tava muito sujo. Eu falei assim, vou pegar um tênis que eu já uso só pra andar perto de casa, assim, que é um all-star. Coloquei, foi isso. Qual é o artista que você acha que usaria esse look? Eu acho que o Lucas usaria. Tá tudo, tudo, tudo. Você arrasou. E eu com certeza vou ganhar agora, gente. Samir, você tá na frente com certeza com isso daqui. Valeu. Cara, São Paulo Fashion Week existe, mas Lola é um desfile de gente bonita e estilosa também. Já tô com uma outra gata aqui. Ah, mas você é muito estilosa. E agora me explica aí como é que foi essa montagem desse look. Então, eu tinha planejado o look pra sexta, pra sábado. E aí hoje eu tava sem criatividade e falei, vou jogar tudo junto e pronto. E aí me estranhei a mão de coisa e foi isso. E como é que foi? Eu tô vendo que tem uma calça de alfaltaria. Aí eu pensei nessa gravata porque eu tô amando muito gravata ultimamente. Essa gravata do teu avô, do teu pai, de alguém? É do meu pai. Que merda, hein, pai? Ele quase não deixou, falou que eu ia estragar. Enfim, alfaiataria aqui embaixo e aí um pouco mais louca por cima. E esse brinco maravilhoso, tem no Brasil? Tem no Brasil. É sobre isso, linda. Aqui, ó, joga aqui, ó. E beleza. Só tenho uma coisa pra te dizer. Com essa daqui, meu ponto tá na cabeça. E o seu gatinha? Quero ver. Gente, agora é a virada. Eu vim com elas. Olha esses looks que eu consegui encontrar. Eu já falei aqui pra ela que essa lace dela já andou por quem? Beyoncé, Rihanna que emprestou pra ela vir pra cá. Me conta mais sobre o seu look. Ai, amiga, foi super de última hora, porque eu ganhei o sorteio. A lojinha entregou lá em casa. E aí eu vim toda da jaquetezinha mesmo, que ela não esteja aqui, né? Mas a gente tá pra representar, né? No primeiro festival, ela já veio assim, ó. Vou lacrar com tudo. Vou pegar meu lookzinho bem garota. Bem rosa. E você, meu amor? Eu ganhei também no sorteio do trabalho. Eu vi a minha dureque na gaveta. Peguei tudo de última hora, vi o que tinha pra vir pra cá. E eu tô amando também. É a minha primeira vez. Tô amando estar no Lula Palooza. Eu gosto delas. Elas fazem o look de última hora, mas elas arrasam. Igual, meninas, vocês estão incríveis. Tenho certeza que esse ponto aqui, ó, é meu certo. Uma coisa eu sei, né? Foi fácil a gente achar gente com look babadeiro aqui no Lula Palooza. Amiga, nesse ponto eu tenho que concordar com você. Foi uma enxurrada de beleza que passou nesse Lula Palooza. É verdade. Então eu acho que assim, vai ficar difícil pros jurados, mas eu tenho certeza que eu fui na frente. Porque eu peguei assim, uma vibe diferente da outra. Tenho certeza que esse ponto é meu. Para de virar de costas, sem rivalidade. Linda, 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 linda. Só tenho uma coisa pra te dizer. Você pode se achar querida, mas a minha autoestima é na cabeça do Cristian Redentor. Ai, meu Deus. Mas eu vou ter que aguentar isso até no motivo. Gente, vai pro estúdio. Vai pro que ela começa a falar. Não, vai pro estúdio mesmo. Vai lá, vai lá, vem. O que você ia falar? Gente, ela tá brigando comigo. Gente, eu amo. Pepita é muito maravilhosa. Ela é amando. Emprega sempre tudo. Eu achei acirrado. O que você achou, Jade? Eu achei acirrado também. Mas a segunda da Pepita eu achei muito boa. No que foi inspirado seu look? Em mim mesma. É legal, né? Porque nem sempre você tem que se vestir inspirada em alguém, em grandes looks. Às vezes você tira isso dentro de você, assim, de todas as suas inspirações. Você cria uma só. Então eu gostei muito. E a make dela tava maravilhosa também. Gostei muito da segunda. Mas bem acirrado mesmo. Então o ponto vai pra Pepita? Acho que vai por essa frase. Me tocou, assim. Te tocou. Me deixou comigo. Então, ponto pra Samira. Foi profundo. É isso. É isso. É, Pepita chegou. Deixa eu ver. A gente consegue ter o placar. A produção não tem pra ninguém. Deixa eu ver aqui que eu tô ouvindo uma coisa aqui. Deixa eu ver. Vai um ponto, né? Vai, sai fora. Pra que ela tá um ponto, ela vai começar já. Olha. Olha, passou. 521. 10 pontos. 10 pontinhos. Eu falei pra você. Eu não tentava desacreditar. Amiga, agora é um outro e outro múltiplo. Tô confiante. É isso aí. Eu vi. Ó a sua roupa de hoje. Já trava. Pra acabar com tudo. Pra acabar com tudo. Aqui nesse múltiplo. Tá roubada. Ela vai me ser o mundo, né? Tchau, tchau.